Cheia de penas Com mais penas me levanto No meu peito Já me chegou no meu peito A esse jeito O jeito de te querer tanto O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim o castigo Não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite sonho continuo De noite sonho continuo Se considero que um dia hei de morrer Um desespero que tenho de te não ver Estendo meu cheiro Estendo meu cheiro Estendo meu cheiro E deixo-me adormecer E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Não te envias Tu me envias chorar Uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria Me deixaria Me deixaria Me deixaria Me deixaria Me deixaria Aplausos